Quando o judeu, de alguma forma, vai lidar com as contradições de Israel, ele vai lidar com as contradições da relação do judaísmo. O que é o judaísmo, em última instância? É uma religião? É uma etnia? É uma raça? É uma nação? É tudo isso. Na verdade, o judaísmo é tudo isso. E essa vinculação do judaísmo com Israel, que é em última instância. Essa é a vinculação que o Harvey Picard está tensionando, está analisando. E isso a partir da criação dele, porque é algo que, para o judeu, faz parte da nossa criação de uma forma mesmo inconsciente. Eu sempre falo isso, eu era um sionista alienado da minha identidade sionista. Eu nunca falei, eu sou sionista. Eu nunca tive essa frase na minha vida. Porque o sionismo nunca foi algo muito aberto na minha criação, de introjetar abertamente o meu amor a Israel. É porque eu não estudei em colégio judaico, embora eu tenha frequentado a hebraica, que é um clube social aqui de São Paulo, de classe média alta e tudo mais. E fiz barmite, ia em sinagoga, fiz movimento juvenil sionista, fiz todos esses negócios. Só escola, não fiz. Enfrentar a Israel significa enfrentar a sua família. Vira uma coisa, é muito afetiva, uma coisa que está na sua trajetória de forma muito profunda. E por isso que o Harvey Picard vai falar isso. Por que ele está escrevendo esse livro? Para mostrar para as pessoas que criticar a Israel não é algo antissemita. E que, quando um judeu critica a Israel, não quer dizer que o judeu se auto-odeia. Porque isso é a crítica que fazem aos judeus. Esse termo em inglês, o self-hating Jew, o judeu que se auto-odeia. E eu lembro muito bem, é a primeira vez que eu ouvi isso. Que não foi uma coisa que eu me auto-odearia, sim. Mas, quando eu fui para a Israel, a primeira vez, um programa que o governo de Israel paga para judeus irem, que se chama Taglit, que se chama Birthright Experience. Essa é uma experiência do direito de nascença. Você viaja lá e, uns dias depois, eu era sionista alienado. Eu era sionista, mas querendo entender, crítico, não sei o que lá. E eu fui para os territórios ocupados, fui para um campo de refugiados em Belém. E daí, uma colega nossa lá, que estava com a gente, com esse meu interesse em querer saber mais sobre os palestinos, ela virou e falou, deve ser uma coisa com a sua mãe. Você deve ter um problema com a sua mãe, que leva você a ter um problema com Israel. Ela falou isso. Isso, para mim, é muito marcante. Porque eu fiquei com uma raiva, mas meio sem saber por quê. De onde ela tirou isso, sabe? Porque é isso, se você é um judeu e tem problema com Israel, é um problema psicológico seu. Você deve ter algum aneurisma cerebral. Você se auto-odeia. Para esse tipo de resposta, eu gosto muito do Larry David, outro comediante judeu. Porque eu acho que o judaísmo para além do sionismo, o judaísmo para além de Israel. E o Larry David é muito essa figura também. Naquela série dele, Curb Your Enthusiasm, quando ele fala que ele é um software indio, por outra razão, porque ele gosta de Wagner, ele fala, tem muitas correções pelas quais eu me odeio, mas ser judeu não é uma delas. E eu compartilho disso profundamente. Porque eu acho que isso traz um pouco desse humor, que é algo profundamente judaico, dessa auto-depreciação, que é algo profundamente judaico, e dessa crítica dos judeus entre os judeus. E eu acho que isso traz um pouco desse humor.